Se você está buscando uma máquina de lavar roupa, porém, você está naquela dúvida sobre qual delas você deve comprar, esse vídeo aqui é feito especialmente para você, porque no vídeo de hoje você vai conhecer as melhores máquinas de lavar roupa do mercado e vai poder escolher qual que é a melhor máquina de lavar roupa para você. Mas antes, não esquece de conferir a sua inscrição aí embaixo e deixar aquele like marido. Conferiu a inscrição e deixou o like? Bora então conhecer qual que é a melhor máquina de lavar roupa para você. Existem vários modelos diferentes de máquinas de lavar roupa no mercado e por isso, nem sempre fica fácil escolher apenas um modelo. Afinal de contas, existem modelos mais econômicos, modelos mais modernos ou com capacidades diferentes e cada uma atende às necessidades de cada tipo de pessoa. Para te ajudar a encontrar a melhor máquina de lavar roupa, aquela melhor máquina custo-benefício da atualidade, preparamos esse vídeo completo aqui, explicando melhor sobre 5 modelos diferentes de máquinas de lavar roupa. Dessa maneira você consegue escolher aquela que é a melhor máquina de lavar roupa para você. Além disso, analisamos também a opinião de consumidores em diferentes sites confiáveis. Também analisamos preço, qualidade e durabilidade de cada produto, além de avaliação de cada cliente. Fora outros critérios para chegar nessa lista aqui das melhores máquinas de lavar roupa. A primeira máquina que eu sempre falei para vocês é a máquina de lavar roupa da Samsung e é a lavadora de roupa Samsung modelo WW4000. Digital Inverte, 11 kg em inox. Essa lavadora de roupa aqui da Samsung, você pode optar pela voltagem de 110 ou 220 volts. Com essa lavadora da Samsung aqui, você consegue ter maior performance na hora de lavar sua roupa, com a mesana, água e também energia. Afinal de contas, ela conta com um design moderno e essa lavadora aqui conta com uma abertura frontal que oferece melhor performance de lavagem. Se comparadas com outras máquinas com aberturas da parte superior, por exemplo. Além de gastar menos água e energia, essa máquina de lavar roupa WW4000 Digital Inverte da Samsung tem muito mais eficiência energética. Além disso, ela é mais silenciosa e conta com 10 anos de garantia no motor. Você vai ter muito mais economia de energia e muito menos barulho ao lavar as suas roupas. Além disso, ela também conta com uma tecnologia digital inverter da Samsung. Contando com um ciclo de lavagem rápida em 15 minutos, que dá muito mais praticidade e rapidez. Além disso, essa WW4000 lava e centrifuga as roupas em 15 minutos no ciclo rápido. Destinados aí para pequenas cargas, com pouca sujeira e aquela lavagem mais leve. Ela também tem lavagem do tambor Eco, que vai manter a sua máquina sempre limpa, perfeita para a próxima lavagem das roupas. Além disso, essa lavagem do tambor remove bactérias causadoras de odores e também faz isso sem utilizar produtos químicos. Ajudando na maltenção tanto das roupas quanto da sua máquina, evitando danificar os tecidos das roupas. Além disso, ela conta com um design também em forma de diamante no seu tambor. Também conta com pequenos orifícios para escape de água, que ajudam a proteger os tecidos, reduzindo o atrito e prevenindo que as roupas desfiem durante a lavagem. Além disso, ela tem uma opção chamada Enxaguar Mais. Essa Enxaguar Mais utiliza mais água e uma rotação mais poderosa, que consegue remover possíveis resíduos de sabão e água presente na roupa. Com isso, as roupas ficam mais limpinhas e com um toque suave até para as peles mais sensíveis. Ela também conta com um recipiente para sabão, sendo um recipiente sempre limpo, projetada com um sistema de passagem de água, facilitando a saída do sabão e mantendo limpo, evitando desperdícios de produtos. Além disso, ela conta com 85 cm de altura, 60 cm de profundidade e 60 cm de largura. E ela tem uma porta frontal, consegue dar mais performance de lavagem e ainda por cima, economiza água e energia. O consumo de energia dela é muito baixo, já que ela possui o selo de eficiência na categoria A. E além disso, ela é toda Enox e tem capacidade para 11 kg. E por que a tecnologia digital inverter, ela tem eficiência energética, que dá muito mais silêncio e ainda por cima 10 anos de garantia do motor. Tudo isso com a tecnologia da Samsung. Se você quiser saber mais sobre essa lavadora de roupa, sobre essa máquina de lavar roupa da Samsung, a WW4000 Digital Inverte de 11 kg, toda em inox, eu vou deixar o link dela aqui embaixo na descrição do vídeo. Tanto a lavadora de roupa Samsung 110V, quanto a lavadora de roupa Samsung 220V, tudo aqui separado para você na descrição do vídeo, combinado? E aí, se caso você se interessar por essa máquina de lavar roupa da Samsung, quiser saber um pouco mais, quiser comprar essa lavadora, os links estarão aqui embaixo para facilitar a sua vida, combinado? A segunda máquina de lavar roupa da nossa lista aqui, é a máquina de lavar da Electrolux, a Essencial Cari com cesto e inox. Essa daqui é a máquina de lavar roupa de 15 kg da Electrolux. Você também tem a opção de 127 ou 220V. Essa daqui possui um sistema de lavagem com ciclo rápido, vida longa, as roupas, e possui um sistema de lavagem que consegue otimizar o tempo da programação de forma automática, deixando-os mais rápidos quando necessário, mas é lógico, mantendo a mesma performance, deixando aí as suas roupas limpas. Isso vai conseguir promover mais cuidados com a sua roupa e menos desgaste. Além disso, ela tem um programa super silencioso, essa máquina de lavar roupa da Electrolux. Quanto com um sistema de lavagem com tecnologia silenciosa, que através de um programa super silencioso, consegue reduzir o nível de ruído durante a lavagem, o que permite que você faça lavagem a qualquer hora que você quiser. Se você chegou à noite, está cansado e quer, precisa, urgente, fazer uma lavagem da roupa e não quer acordar as pessoas dentro da sua casa e nem incomodar os vizinhos, por exemplo, esse programa super silencioso é a melhor forma para você fazer isso. Falando em quando, você pode colocar todas as crianças para dormir, fazer a lavagem rápida, utilizando o super silencioso, sem acordar ninguém. Além disso, ela tem o cesto inox, que proporciona um design mais moderno e muito mais cuidado com as suas roupas. Funciona a limpeza do cesto, que é uma coisa fundamental, já que ela possui um sistema de auto limpeza no cesto da máquina. Essa limpeza evita aqueles resíduos de outras lavagens, como aqueles fiapos e sujeiras, evite que essas coisinhas fiquem acumuladas no cesto. Dessa maneira, quando você for fazer a próxima lavagem nas suas roupas, você vai ter muito mais eficiência na limpeza, evitando assim, quando você for lavar a roupa, ela fica ainda mais suja que as fiateiras, tudo que a gente odeia. Ainda mais quando a gente vai lavar a roupa preta, por exemplo, que fica tudo aqueles fiapos de roupa branca. Então, com essa máquina de lavar roupa aqui, você já não vai ter esse problema. Além disso, ela possui também 11 programas de lavagem, especialmente desenvolvidos para lavar adequadamente todos os títulos diferentes de roupas e sujeira, inclusive, pedredolos de casal, para a cama king sink, ou então, aqueles tecidos mais delicados. Basta aí você escolher aquele programa de lavagem específico para cada tipo de roupa que você for lavar. Além disso, você também tem a função avançar etapas, que permite avançar a programação da máquina através de uma única técnica. Também tem programa rápido, maior praticidade, mas tempo livre para você. O programa de lavagem rápido é ideal para roupas pouco sujas, que vai fazer com que você lave a roupa mais rápido, economizando na energia e também na água. Além disso, ela tem a função turbo, agitação e secagem. Isso faz com que ela aumente a ação mecânica da agitação, melhorando o desempenho da lavagem. Indicado para tirar manchas mais difíceis naquelas roupas sujas, o que é excelente para roupa de serviço, por exemplo. Também aumenta o tempo de centrifugação, permitindo que as roupas saiam menos úmidas da lavagem, comparado a uma centrifugação normal. Então, se o seu marido, ou até você mesmo, chegar com uma roupa de serviço mais suja, mais com algumas manchas, você consegue fazer essa lavagem, graças à função turbo, agitação rápida, ela sai limpa, com menos umidade, e você consegue deixar secando à noite, para no outro dia cedo você usar a roupa limpinha e cheirazinha. Além disso, tem a função duplo enxago, que é uma função que promove mais performance no enxago e menos resíduos de sabão nas roupas. Tem a função também de reutilização de água, função que permite economia de água através do reaproveitamento durante as lavagens, reutilizando para outros fins, como por exemplo, limpeza de calçada ou então limpeza do chão. Você pode usar essa função para reutilizar a água da lavagem, para poder lavar o chão da sua casa sem problema nenhum, fazendo com que você tenha ainda uma economia de água. Além disso, essa máquina aqui tem 105,2 cm de altura, 72,4 cm de profundidade e 66,2 cm de largura, e pesa 46 kg. Se você quiser saber mais sobre essa máquina de lavar de 15 kg da Electrolux, vou deixar o link dela aqui embaixo na descrição do vídeo. Tanto a máquina de lavar da Electrolux 127V, quanto a máquina de lavar da Electrolux de 220V. Dessa maneira você pode escolher aquela voltagem ideal aí para a sua casa. Combinado? A terceira máquina de lavar roupa da nossa lista aqui é a Lave Seca LG. Essa daqui é uma Lave Seca da LG de 11 kg com inteligência artificial. Um motor inverte. Se você está pensando em comprar uma máquina de lavar roupa mais moderna, com muito mais tecnologia, se liga só nesse modelo aqui da LG. Essa daqui conta com uma tecnologia de inteligência artificial que consegue detectar não apenas o peso da sua roupa, mas também a textura do tecido. Dessa maneira, ela garante que após selecionar o ciclo de lavagem, os movimentos do cesto sejam ideais para aquela carga de roupa, preservando 80% a mais dos tecidos comparado a outras lavadoras de roupa. Além disso, o sensor de inteligência dessa Lave Seca da LG analisa a quantidade e tipo de tecido presente no cesto e busca num estudo de mais de 20 mil lavagens acumuladas já, o padrão ideal de lavagem para aquele tipo de roupa. Graças ao seu desempenho inovador, essa Lave Seca da LG consegue oferecer grande conforto e uso eficiente. Sua dupla função permite economizar tempo e também espaço. Literalmente, essa daqui é uma máquina que consegue trabalhar sozinha. Basta inserir as roupas ali dentro, escolher os produtos de limpeza e programar. Diferente de outros semi-programados, por exemplo, essa não indica que você esteja presente em cada etapa do processo. Dessa maneira, você consegue ficar mais livre para dar aquela descansadinha ou então fazer outras tarefas do dia a dia. Além disso, ela tem também a tecnologia Inverte, que reduz o ruído e as vibrações, mesmo em velocidades máximas de centrifugação. Dessa maneira, você consegue ter um consumo menor de água e também de eletricidade, economizando no final do mês. Além disso, ela tem abertura frontal de 11 kg, capacidade de secagem de 7 kg, inclui 14 programas diferentes, tem uma velocidade de centrifugação de 1400 RPM, é adequada para lavar com água em várias temperaturas diferentes, cesto em ácido inoxidável e filtro pega fiapos, eficiência energética na classificação da letra A, tudo isso para você ter mais conforto e praticidade em sua casa. Se você quiser saber mais sobre essa lave seca LG, essa máquina de lavar roupa com inteligência artificial e motor em verbo da LG, eu vou deixar o link dela aqui embaixo na descrição do vídeo. Tanto da Lava e Seca LG 127, quanto da Lava e Seca LG 220V, todas aí com 11 kg para você escolher qual que é melhor para você, combinado? Em quarto lugar, a gente tem a lavadora Lava Max X da Sugar. Essa daqui é aquela máquina de lavar roupa com o melhor custo benefício do mercado, mais barato que essa daqui, você não vai encontrar. Essa máquina de lavar da Sugar, a Lava Max X de 10 kg, lavagem de área muito mais fácil, isso evitará resíduos de sabão deixado nas roupas, deixando as suas roupas mais impecáveis e sem danificá-las. E ainda por cima, ela consegue permitir que você poupe o seu tempo, deixando você livre para outras tarefas ou até aquele descansinho que você merece. Se você tem uma ideia, ela tem o maior batedor da categoria, lava até 10 kg de roupa, tem 3 molhos e desligamento automático. Ela também tem abertura 10 kg na parte superior, inclui 10 programas diferentes, adequado para lavar com água fria, cesto de plástico e filtro pega fiapos, tem eficiência energética na categoria A. Além disso, ela é uma das mais baratas lavadoras de roupa que você vai encontrar no mercado, dando muito mais conforto e praticidade para a sua casa. Essa daqui é uma máquina de lavar roupa, simples, porém muito eficiente. Pra você ter uma ideia, ela conta com mais de 1.400 avaliações de clientes, só aqui no site da Amazon. E além disso, se você quiser saber mais sobre essa lavadora Lava Max Ecos da Suga, ou quiser adquirir ela, eu vou deixar o link dela, tanto aqui na voltagem 110V, dessa lavadora Lava Max, quanto a lavadora Lava Max Ecos 220V, pra você escolher entre a 110V ou a 220V, aqui na descrição do vídeo pra você, combinado? Em último lugar, a gente tem a máquina de lavar roupa da Brastemp. Essa daqui é uma máquina de lavar de 12kg da Brastemp, modelo BWK12. Essa máquina de lavar roupa aqui da Brastemp, conta com design e desempenho superiores. A Brastemp oferece excelência em seus produtos, ainda mais para lavagem e secagem de roupa. Por isso, ela conta com soluções inovadoras, para torná-la impecável. Além disso, ela consegue trabalhar sozinha, basta inserir os produtos de limpeza e escolher o programa que você deseja que ela efetue. E ela vai fazer isso sozinha, sem que você precise estar presente em todas as etapas do processo de limpeza. E aí no final, você vai ter aquelas peças de roupas limpinhas, perfumadas, sem esforço, só pra você pendurar pra secar. Essa daqui possui abertura superior de 12kg, inclui 12 programas diferentes, possui velocidade de centrifugação de até 750 RPM, é adequada para água fria, possui um cesto de aço inoxidável e também filtro pega fiapos, possui eficiência energética na categoria A. E ela vai conseguir trazer conforto e praticidade também para a sua casa. Dessa maneira, você consegue pôr as coisas aí pra lavar, pôr a roupa suja pra lavar, e ainda por você ficar com aquele tempo livre, pra você dar aquela descansada ou fazer outras tarefas que você precisa. Lembrando também que essa máquina de lavada Brastemp, você encontra ela na voltagem de 127V ou 220V. E essa máquina de lavar da Brastemp, que é 12kg, ela conta com 107cm de altura, 71cm de profundidade e 63cm de largura. Se você quiser saber mais sobre essa máquina de lavar roupa da Brastemp, eu vou deixar o link pra você aqui na descrição do vídeo, tanto da máquina de lavar Brastemp 127V quanto da máquina de lavar Brastemp 220V. Dessa maneira, você consegue escolher a máquina de lavar na voltagem ideal pra você comprar, combinado? Então não esquece que todos os links estarão aqui embaixo na descrição do vídeo. E lembrando também que esse daqui é um review sobre as máquinas de lavar roupa pra você, porém ela não é do melhor pro pior e nem do pior pro melhor, tá? São só cinco modelos aí pra você escolher aquele que você mais gosta, ou aquele modelo aí que se adepta melhor às suas necessidades ou ao seu bolso, combinado? E aí, o que você achou desse vídeo de hoje? Se você tá buscando aquela máquina de lavar roupa, agora você já consegue escolher qual desses cinco modelos é a melhor máquina de lavar roupa pra você. Afinal de conto, são quatro modelos diferentes, todas com as suas tecnologias diferentes pra oferecer pra você a melhor forma de lavar suas roupas. Tem máquina aí pra você escolher aquela que você mais gosta. Então, não esquece de conferir os links na descrição do vídeo de cada uma delas. Dessa maneira você consegue escolher a melhor máquina de lavar roupa pra você. Também não esquece de deixar aquele like maroto que ajudou demais o canal, conferir a sua inscrição aí embaixo e compartilhe esse vídeo com alguém aí que tá precisando comprar a máquina de lavar roupa nova. Tenho certeza que essa pessoa vai te agradecer demais por esse vídeo. Ficando por aqui, vou deixar mais dois vídeos de review pra você continuar, assistindo nosso canal de review e eu espero você de volta no próximo review. Um forte abraço e até o próximo review. Tchau. 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 Tchau.